Olá gente, muito boa tarde! Ela chegou, a sexta-feira sua linda chegou, mas é como eu sempre digo, a gente tem que ser feliz todos os dias, na segunda, na terça, na quarta, na quinta, na sexta, no sábado, no domingo. Por quê? Porque a gente não sabe o nosso dia de amanhã, então a gente tem que viver o hoje, a gente tem que viver o agora, porque é isso que Deus dá pra gente, né? E a gente não pode desperdiçar de jeito nenhum, então vamos cada vez mais viver o nosso presente, vamos valorizar cada minutinho de vida que a gente tem e cada recomeço em cada manhã, que isso é especial demais e isso é dado pra todos nós, né? Graças a Deus. Muito obrigada, viu? Pela sua companhia e o SBT de hoje é sexta-feira e hoje ele tá especialíssimo! Vamos ter a dupla Gabriel e Santiago arrasando com muita música sertaneja e gente, os meninos são tão alegres, eu adorei e você também vai adorar a companhia deles aqui. E também você que acompanha as nossas redes sociais, você já está sabendo, né? Hoje ela, maravilhosa, querida, especial, está de volta ao SBT. Eu vou conversar hoje com a Cida Caram! Que prazer ter você aqui, Cida! Você não sabe como eu esperei esse dia! Boa tarde, meu amor! Eu estou muito feliz, muito mesmo! Seja bem-vinda novamente a essa casa que sempre foi sua, nunca deixou de ser. Muito obrigada! Vamos sentar aqui que a gente tem muito o que conversar. Olha, gente, pra você que tá em casa, fique sabendo que toda sexta-feira, deixa eu arrumar meu ponto aqui que caiu, toda sexta-feira a Cida estará aqui no SBT e você junto com a gente. E por que a Cida está aqui do meu lado? Porque quem conhece essa mulher maravilhosa, quem sabe realmente o caráter que tem essa mulher, o comprometimento que tem essa mulher, independente, tá? Independente de qualquer coisa, independente de qualquer situação, você pode contar com a Cida Caram! Isso que é o mais gostoso! Ela foi uma das pessoas que mais me acolheu em São José do Rio Preto, desde que eu cheguei. Eu não sabia quem ela era, ela não sabia quem eu era e a gente já teve realmente, logo de cara, uma alegria gostosa em nos conhecer. Então, assim, o dia de hoje, como eu disse, é especial pra mim, Cida, porque gente como você é muito bem-vinda, muito bem-vinda. E aqui só passa gente do bem, viu? Eu sei disso. Mas olha, eu tô até emocionada. É, eu também tô! Meu Deus, que delícia! Eu vi tantos elogios assim. E é sincero. E eu tô, assim, realmente, além de emocionada, muito feliz, porque voltar pro SBT, de repente eu fico pensando, passando até um filme pela minha cabeça, aqui é minha casa. Ai, que delícia! SBT sempre foi uma emissora que me recebeu muito bem, eu já estive em São Paulo, aliás, uma vez, eu levei 20 mulheres aqui de São José do Rio Preto, as nossas colunáveis, pra ir assistir o programa da Hebe Camargo. Ai, que delícia! Então, pra mim, SBT, gente, é tudo. Olha só, é TV da família, né, Cida? E eu tô, realmente, muito agradecida a você, ao seu marido Barreto, diretor aqui da emissora, ao Lucas, por esse convite de voltar aqui pra emissora. Eu tô, realmente, espero agradar, né? Porque, de repente, eu tô aqui ao vivo, coisa que eu não tô acostumada a fazer. Ah, tá, tá bom, né? Tá bom, ela não sabe, ela não sabe gravar, a gente vai ensinar pra ela. Até parece, Cida, é um prazer mesmo. E toda sexta-feira você vai ficar sabendo de tudo que tá acontecendo em São José do Rio Preto, na nossa região, as festas, as baladas, o que tem de coisa boa pra comer, quem saiu na revista e as fofoquinhas da região, que todo mundo quer saber, né, Cida? É verdade. Me fala, eu percebi que São José do Rio Preto é uma cidade muito festeira. Aliás, o Amaury Júnior... Todo fim de semana acontece alguma coisa, né? O Amaury Júnior sempre disse que Rio Preto é a cidade do Brasil que tem o maior número de colunistas social. Olha aí. E também é uma cidade festeira. Aqui tem dias, eu vou participar de três, quatro eventos numa noite. É isso aí. E a gente se encontra. E a gente se encontra, isso que eu acho bacana, porque vocês estão há pouco tempo em São José do Rio Preto e já conquistaram um grande número de amigos. Graças a Deus. Às vezes eu encontro com você, vou apresentar você com o barretto, todo mundo já conhece. Então, já tá até sem graça eu apresentar. A gente já se encontrou duas, duas, três vezes na mesma noite. É, eu só ouço falar bem de vocês. Obrigada, Cida. Muito obrigada mesmo. É o que a gente conversa sempre, né? A gente atrai aquilo que a gente emana, né? Exatamente. Então, quer dizer, é coisas do bem, pessoas do bem. E aí, quem tá vivendo e trilhando um caminho certo, né, Cida, não tem medo de nada, né? É verdade. Agora, deixa eu mostrar uma coisa. Então, agora eu trouxe hoje, saiu hoje. Sem puxar tanto de saco, mas saiu hoje mesmo, tem que mostrar. Essa revista, a Alavip Magazine, que é do Milton Flávio, é uma revista que circula na região inteira. Hoje, é de maior tiragem na região. Tá aqui a fotografia sua com o barretto. Gente, olha que legal, eu não sabia dessa, não. Foi, olha aí. Vê se dá pra mostrar, Bruno, que é bem pequenininho aqui, ó. Vê se dá pra enquadrar. Ó, a gente saiu bonitão, hein? É, caprichado. Olha aí, caprichado. Olha, como ele é lindo, né? É, bonito. Ó lá. Casal bonito. Nossa, obrigada, obrigada. É um casal bonito mesmo. Oba, oba. Obrigada, obrigada a todos aí da Alavip, viu? Muito obrigada. Até eu trouxe pra ficar pra você, Belícia. Ah, muito bem. É, vou guardar, vou guardar. Deixa aqui comigo. E o que mais tá acontecendo na cidade aí, Cida? Me conta. Olha, nós temos aqui eventos, como nós estamos falando aqui, que não param, né? Mas, por exemplo, essa semana passada, a jogadora de vôlei, a rio pretense, Carol Gataz, ganhou festa surpresa lá em Belo Horizonte. A irmã dela, Renata, que mora em São Paulo, foi lá cumprimentá-la. E também nós aqui em Rio Preto, você sabe que nós tivemos, se não me falha a memória, por volta de 20 feijoadas, nesse circuito de feijoadas, que começaram em maio e agora parece que elas estão encerrando. Não tenho nem muita certeza, mas amanhã, por exemplo, pra encerrar nós vamos ter a feijoada da Sociedade de Medicina. Oba, vai ser boa, hein? É, boa. Diz que vai ter muito samba, muita comida boa. Eita. O Ed Bife, que vai estar lá assinando o cardápio. Esse é o ruim de ir nas festas daqui, né, Cida? Porque toda que a gente vai, a gente tem que comer, né? E aí haja, né? Haja, tá lento pra ficar magra. Não tem jeito. E vale registrar também, Mira, que na semana passada, você participou também da Feijô da Prece. Sim, tá uma delícia. Então, estavam lá, além da imprensa, de Rio Preto e região, tinham lá políticos, os amigos da imprensa, né? E a Marcela Castellini, que promoveu no Vila Conte, foi realmente muito bonita. Um beijo, viu, Marcela? Falei pra ela no Facebook, foi o primeiro ano que eu fui, né? Que eu tô aqui e eu amei. Super organizado, super gostoso, ambiente muito bom, comida muito boa, né? Uma delícia. E depois, no mesmo horário, acontecia também, numa das Chacras Viva, a feijoada dos amigos Marcelo e Márcio. O Márcio é funcionário aqui da Câmara Municipal, é uma pessoa muito querida, lá tinha quase mil pessoas também, com muita música e uma gastronomia muito bacana. Olha só. E também, eu quero registrar pra você que teve início, na terça-feira, a venda dos ingressos para o Festival do Sesc de Jazz e Blues. Ai, que delícia, é? Então, será, esse evento vai acontecer nos dias 25 e 28 de agosto, né? E muitos nomes da música instrumental internacional e nacional, famosos, vão estar aqui em São José do Rio Preto. E olha, Cida, vou te interromper um pouquinho, por quê? Como hoje é o primeiro dia que você tá aqui, a gente queria, como uma homenagem, né? Contar um pouquinho de toda a sua trajetória no colunismo social aqui de Rio Preto. Ah, que legal. Quantos anos que você tá trabalhando, Cida, com televisão? Como colunista social, agora em outubro eu completo 37 anos. Ah! E vou fazer 20, já fiz, já completei 27 como apresentadora de televisão. 27 anos, gente. Você sabe o que é isso? Só aqui no SBT, foram quase 16 anos. Ah, que lindo. Faltaram 6 meses pra 16 anos. E ninguém fica assim à toa. Ninguém fica. A gente sabe que é duro, mas a gente sabe que... Não foi fácil, mas é digno de muito respeito. Foram momentos maravilhosos, eu nunca mais vou esquecer. Então vamos ver vários momentos maravilhosos da Cida Caram. Dá uma olhada. E claro que eu precisei vir até aqui, na casa da Cida. Tudo bem, Cida? Que alegria, gente. Ai, muito alegria, gente. Eu que tô feliz. Gente, eu tava contando pra Cida que eu assisti a Cida lá na minha casa, em Prudente. Eu tenho lembranças, programa Cida Caram no SBT. É verdade. Que bons tempos eram aqueles. Bons tempos. E agora, os tempos estão de volta porque Cida Caram retorna ao SBT. Olha que maravilha. Você sabe que eu tô... Parece que pra mim é um sonho que, mais uma vez, eu tô realizando. Ai, que delícia. Porque são várias etapas da minha vida que eu vivi de televisão. Eu sou apaixonada pela emissora. Que bom, que bom. Foi uma época maravilhosa que eu vivi lá. Foram, no total, quase 16 anos. Quase 16. Na primeira vez, foram um mês pra 15 anos. Sim. E depois, faltaram quatro meses pra 16 anos. Que legal. Então, eu tô, assim, muito feliz porque esse convite veio do Barreto, do nosso diretor aí. Nossa, já tô falando que é nosso. É nosso. É de casa, gente. Já é super de casa. E da Mira, que são queridistas. Chegaram, não faz muito tempo, Rio Preto. Já conquistaram um grande ciclo de amizades. É verdade. E a gente tá muito feliz porque eu tô de volta. Cida, mas conta aí pro pessoal conhecer um pouco mais da Cida. Por exemplo, quando a Cida começou nesse meio de TV, como foi? Por quê? Bom, antes de TV, eu sou colunista social em São José do Rio Preto. Em outubro, eu completo 37 anos. Nossa. E eu acho que foi por força da circunstância. De repente, eu trabalhando no meio social, começaram os programas. Aliás, a gente foi muito inspirado em Amaury Júnior, que a Amaury é daqui, né? Aí, eu e o Nenê Onze e o saudoso César Moandos, que já faleceu. Nós praticamente começamos quase que juntos. Que bacana. Aí, tudo aconteceu. Agora, eu acredito que tempo de TV aberta, aqui em Rio Preto, a que mais ficou fui eu. E a Rio Preto é considerada uma das cidades mais festeiras do Brasil. Aqui acontece, às vezes, três, quatro eventos num dia só. E Cida tá em todos. Eu procuro estar. Tem que estar onipresente a Cida ali em todos os lugares. Eu gosto, eu gosto. As minhas amigas, a Ana Cristina Jales, Guimarães, ela sempre diz pra mim, Cida, eu não sei como é que você aguenta, que pique você tem. Eu não sei, coisa de Deus. Cida, e fala pra gente. Você vai ficar com a gente agora no SBT e você. Vai falar sobre esses eventos que nós temos em Rio Preto. Apresentar pra nós, tá vendo só? Você que vai acompanhar o SBT e você agora vai saber tudinho que acontece no final de semana por aqui. Tá feliz de estar com a gente? Então, eu estou muito feliz. Mais uma vez, eu quero agradecer ao SBT por essa oportunidade que eles estão me dando. E eu quero também pedir pras pessoas aí que estão nos assistindo, pra que enviem e-mail pra mim, pra divulgar o evento de vocês. E eu também quero também ter essa oportunidade de comentar os eventos que aconteceram durante a semana. Que legal, ótimo. Tanto eu vou divulgar, como eu quero comentar. Adorei vir na sua casa, adorei te conhecer mais. Somos colegas de Missoura agora. Então, seja bem-vinda aqui, a hora que quiser, viu bem? Obrigada, tá vendo? Ela que me recepciona, eu fico tão feliz. A hora que quiser comer um arroz com feijão, aqui em casa tem. Até feijão tem aqui? Até feijão? Tem. Você tá rica, hein, Cida? Que poder, hein? Que poder, gente. Beijo, gente. Até mais. Tchau. E vocês também. Grande beijo. Ai, que delícia, né? Tem arroz com feijão lá, então, Cida. E me conta uma coisa, dentro de tudo isso aí que a gente viu, o que mais te marcou, Cida? Tem aí, dá pra escolher um dia que foi mais especial? Olha, não que eu tivesse o programa na época, mas Rio Preto participou do Cidade Contra Cidade. Na época fazia o maior sucesso no Brasil inteiro e São José do Rio Preto participou. E eu fazia parte da comissão organizadora. E eu fui homenageada pelo nosso grande Silvio Santos. Nossa! Então, eu tenho lá no meu escritório uma medalha de Dama Benemérita de São José do Rio Preto, que eu recebi dele. Eu falo, até me arrepia. Eu acho que é uma das maiores medalhas que a gente pode ter, um elogio do Silvio Santos. Já pensou o Silvio Santos chegar e falar, nossa, Cida, você é isso? Nossa, Mira, você é isso? O Brasil inteiro me vendo, o programa dele, assim, bom, até hoje, né? Mas estourava em audiência e eu via pessoas do Brasil inteiro que eu conhecia ligando pra mim. Que legal. E falando, acabei de te ver no Silvio Santos, parabéns. Que delícia, merecidamente. Isso foi marcante, viu, pra mim. Muito bem, muito bem. E eu tô sabendo que tem mais dois eventos que a gente tem que falar, que vão acontecer agora. Então, amanhã estará se casando a filha do José Roberto de la Libre, aquele publicitário da Cristina, a Isabela, ela se casa com o Bruno, na hora do almoço, vai ser lá na Igreja Santa Polônia, a cerimônia religiosa e depois eles vão receber os convidados lá no Vila Cote. Delícia, parabéns aos noivos. Quero aproveitar e desejar a eles felicidades, né? É, lógico, todas. E, mira, o assunto do momento hoje, depois do rodeio, é Planeta Rock. Uhul! 12 e 13 de agosto, o André Facnetti, aproveitar e mandar um abraço pra ele e pra Kelly. Um abraço, André. Né? E o Planeta Rock já é realmente antecipado um sucesso. Um sucesso. Mesmo sendo uma cidade sertaneja, já tem muito roqueiro aqui, né? Mas tem demais. Tem mesmo. Você já participou dos anos anteriores, teve oportunidade? Não, não, não. Então você vai se surpreender, porque realmente você tá trazendo muitas atrações, né? E o André é um batalhador, a gente tá aí torcendo sempre por ele. Muito bem. Então tá bom, Cidoca, a gente pode ficar conversando aqui por dias. Que pena passou tão rápido, amor. Mas você viu que voa, né? Mas ó, fica aí esperta essa semana inteira, por sexta-feira que vem, muito mais coisinhas pra gente comentar, não é? Aí tem também, se dá tempo de eu falar também, dia 12 de agosto, nós vamos aí ter o baile dos pais lá no Clube Monte Libro, com a Simone, show da Simone. Uh, que da hora. Então eu acho que é uma boa oportunidade. Dia 12? 12 de agosto. Muito bem. Um sábado, né? Então estaremos lá. Tá todo mundo convidado pra aparecer por lá. Estaremos lá. Cida, amei. Eu também, querida. Uhul, sucesso, amor. Obrigada, viu? Eu que agradeço, viu? Deixei você marcada de batom. Muito importante. Gostou? Então tá bom, sexta-feira tem mais Cida Caram juntinho aqui com a gente, gostoso demais, né? E não saia daí, porque daqui a pouco tem Gabriel e Santiago, música boa, a gente vai arrastar o pé aqui no SBT e você. Já volto. Oba, é sexta-feira, é dia de alegria. Quanto mais alegre a gente fica, mais alegria a gente recebe do universo. E a nossa dupla de hoje são dois irmãos que têm mais de cinco anos de carreira, conhecidíssimos pela irreverência e pela música boa. Eu tô falando de Gabriel e Santiago, que já estão aqui do meu ladinho. Boa tarde pra vocês. Boa tarde, Mina. Obrigada por terem vindo. E, gente, eles são bonitos, viu? Olha. Imagina, são os teus olhos. Nada, nada. Mamãe e papai aí caprichou, né? Tem mais irmãos na família? Temos um. Tem mais um, tem mais um. Inclusive, tá aqui, tá aqui atrás, aqui, ó, só nos bastidores. Ah, irmão ali. Vem cá, dá um tchauzinho, vem cá, dá um tchauzinho. Vem, pode vir, só vem pra aqui. Vem cá, dá um oi pra gente também. Eu não sabia que ele era irmão, né? É, o Leandro. Tudo bom, Leandro? Ele tá aqui só nas productions. Olha lá, faz oi pra mamãe e papai. Obrigada. Sejam bem-vindos, viu, menino? Sejam bem-vindos. Me contem, vocês são da onde? Somos de Pereira Barreto. Pereira Barreto? Pereira Barreto. Conhece a cidade ou não? Não conheço. É, o quê? Daqui, quantos quilômetros? Dá mais ou menos 230 quilômetros. Ah, duas horas e meia. Tá perto aí, né? Tá perto. Chegamos lá, muito bom. Lá é bom pra pescar, sabia? É mesmo? O que que tem lá? Além de peixe. A praia lá é bonita, riu tiquete de deságua lá. Lá tem um segundo canal do mundo. Ah, é? É. É bom pra passear, então? Opa, quem tiver uma lancha aí é melhor ainda. É mesmo? Olha aí, pra quem gosta, fica a dica, né? Com certeza. E como começou a dupla? Olha, fala o Santiago, fala um pouco, Santiago. Ah, fala um pouco, Santiago. Eu sou dupla, falando Santiago, eu tô aqui. Quem que é o mais tímido? Vai, ó. Ó, eu sou um pouco mais tímido, mas vai vir depois conversar. Não, desde pequeno a gente, somos irmão, né? Já vinha tocando. A gente tocava sempre pro hobby, tocava pros parentes, pros amigos aí. Aí, de repente, falou assim, ó, vamos trabalhar sério, o tempo foi crescendo também. Falei, vamos trabalhar como profissional, já vamos fazer umas atividades, umas festas de casamento, começou por barzinho também. Aí, logo em seguida, a gente começou a aprender os instrumentos e começou a tocar musicalmente, profissionalmente, pra região inteira. Aí, já começou a vir uns projetos muito bons pra gente, de prestação de serviços, de shows. Aí, graças a Deus, estamos expandindo nosso trabalho com CD novo. Agora, já estamos no nosso terceiro CD. Deixa eu mostrar o CD aqui. Terceiro CD da dupla, já. Quando? Terceiro? Terceiro CD. Olha só. Mas, esse terceiro CD, já estão trabalhando nacional. E deixa eu virar o CD aqui, pra mostrar pra vocês o que esses caras aprontam. Olha só, olha só. Olha que o Gabriel apronta. Olha só. Olha só os policiais sanfoneiros. Esse homem é bom pra aprender, hein? É? Isso aqui é bom, Gabriel. É mesmo, é? Esse cara, ele é algemas bandidas. Algemas? Que da hora. E também... De onde veio essa ideia? Essa ideia? Ah, o Gabriel que fez a composição aí, Gabriel. É que nós temos uma música, nós estamos divulgando nossa música de trabalho, Seu Policial. Seu Policial. É a primeira que tá no CD. Inclusive, já pedi pra galera aí, de São José do Rio Preto e região, acessar no nosso canal no YouTube, lá, Gabriel e Santiago, Seu Policial, acessa lá. Nós estamos já com 1 milhão e 800 de acessos. Uau, parabéns. Entendeu? Vale a pena ouvir. Muito bom, muito bom. E esse trabalho foi feito em Maringá, porque a gente recebeu o convite, né? E a gente, com a parceira do Caverna Filmes, aí falou, vamos fazer esse trabalho, vamos lá, música bem chicletão, né? Chicletão pra galera ouvir, uma rocha, o pessoal gosta de dançar e a mulherada adora dançar a rocha. Muito bem, muito bem. E vocês separaram algumas músicas pra tocar aqui hoje? Essa daí tá dentro delas? Sim, tá. Então vamos lá, vamos escutar um pouquinho de Gabriel e Santiago? Vamos lá, então? Vamos cantar Sonho no Caribe, tá no nosso CD, moçada. Simbora sim, tá? Simbora! Agora! Essa noite eu tive um sonho, tava sonhando com você, nós dois juntinhos no Caribe, No Tomás, eu vi você. Essa noite eu tive um sonho, tava sonhando com você, nós dois juntinhos no Caribe, No Tomás, eu vi você. E quebra pra lá, e quebra pra cá, nós dois juntinhos no Caribe, a gente fez ererere, a gente fez ererere, a gente fez ererere, até o dia amanhecer. A gente fez ererere, a gente fez ererere, a gente fez ererere, até o dia amanhecer Essa noite eu tive um sonho, tava sonhando com você Nós dois juntinhos no Caribe, num romance sem você Essa noite eu tive um sonho, tava sonhando com você Nós dois juntinhos no Caribe, num romance sem você Requebra pra lá, requebra pra cá, nós dois numa massa pra gente pirar Requebra pra lá, requebra pra cá, nós dois numa massa pra gente pirar A gente fez ererere, a gente fez ererere, até o dia amanhecer A gente fez ererere, até o dia amanhecer A gente fez ererere, a gente fez ererere, até o dia amanhecer Essa noite eu tive um sonho, tava sonhando com você Nós dois juntinhos no Caribe, num romance sem você Essa noite eu tive um sonho, tava sonhando com você Nós dois juntinhos no Caribe, num romance sem você E aí, 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 até o dia amanhecer Aê, e aí, 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 e aí Parabéns, ministro, delícia! Bom demais! Uau! Gostei, gostei, até, a tua aqui me segurando Vai ser difícil ficar com o ponto no ouvido hoje Porque já caiu umas 20 vezes aqui, saculejando pra lá e pra cá E me fala, da onde veio tanto talento, assim, o que que influenciou vocês? É de família, alguém toca ou realmente é natural? Ah, sim, a nossa família já tá... a música tá no sangue da família, né? Nós temos um tio nosso aqui, a de Birigui Um abraço pra você, tio Tio Gomercino, sanfoneiro da família Beijo, tio Beijo pra você Beijo, mãe, beijo, pai, também Tá acompanhando a gente, toda a galera de Pereira Barreto e Guijão Tá assistindo o programa aqui, tenho certeza Fiz a maior marketing na rede social nossa Lá, né, Santiago? Tá nos acompanhando no fã clube gabrielessantiago.com Ao vivo, beijo pra vocês aí Que estão nos acompanhando É, os moleques tocam no gogó, gogó mesmo, ao vivo aqui Não tem playback não Que não tem essa não E eu fiquei sabendo que vocês participaram aí Do supermercado Proença, não é? Que foi muito bacana Mandar um abraço aí pra grande rede Proença Supermercados Fizemos sorteio aí da caminhonete Zero quilômetro aí O ganhador foi de Valentim Gentil Um abraço aí, nós fizemos o show lá Parabéns aí ao ganhador A galera que me comprou Continuem comprando lá, tamo lá junto Foi no último, pode falar E é claro também que a rede Proença Supermercados Junto com a Faculdade Integrada Zurbupungá É patrocinador de Gabriel Santiago Olha aí Muito bem Mandar um abraço pra vocês aí É isso aí, estão patrocinando os caras certos, viu gente? Ó, no último fim de semana, como eles falaram, né O supermercado Proença realizou em Votuporanga O sorteio dessa caminhonete que eles disseram E claro que a gente foi até lá A Tati, nossa repórter, acompanhou toda a festa Veja Uma caixa cheia de cupons Ou melhor, sonhos Afinal, todo mundo quer ganhar A caminhonete Sorteada pelo Proença Já achei aqui uma família, ó A família reunida preenchendo O cupom do Proença Pra ganhar a misto do bicho E tem que ganhar Opa, fé em Deus Então vai sair daqui motorizado Com certeza Será que eu depois vou voltar pra entrevistar o senhor como ganhador? Pô, com certeza Colocou quantos cupõezinhos ali? Agora tem oito Oito? Oito Mas já tinha mais? Já tinha mais Luiz, só pro pessoal ter uma ideia Quantas lojas do Proença tem cupons aqui hoje? São as treze lojas do Proença Mesmo a loja de Santa Fé Que inaugurou o mês passado Ela também tem cupons aqui Pro pessoal participar E pro pessoal ficar assim Ó, de boca aberta Como eu fiquei com a quantidade de cupons Qual a média de cupons tem ali, Luiz? Vamos dizer assim Uns dois milhões e meio de cupons Mais ou menos É cupom demais É cupom demais Tanto é que quem realmente ganhar Ele está de bem com a vida Está com muita sorte, né? Então a senhora veio aqui Está quase na hora do sorteio A senhora vai ganhar Eu vou ganhar Tenho fé em Deus que eu vou ganhar Eu tenho fé Verdade Verdade Ai, gente Será que eu vou entrevistar a senhora depois? Ai, eu sonho Dentro do carro? Dentro do carro A senhora dá uma voltinha comigo? Eu dou Eu vou ser a motorista Porque eu... Eu... Eu levo... Eu não sabia nem dirigir Mas não tem problema Mas é importante ganhar Eu também acho Eu levo a senhora pra casa, pode ser? Pode E vale muito a pena preencher o cupom, viu? E claro Participar do sorteio Ali Na hora É, só que tem um detalhe Só vai ganhar Quem tiver cupom naquela urna Ai, meu Deus Tá vendo? Só se você comprou então Ó, já fica ligadinho, não é? É Tem a facilidade Compra Sai preenchidinho Só vou ali Coloco na urna Então, facilidade tem Comprei Estou participando O cupomzinho está lá dentro E ó, vou te dizer uma coisa, tá? Se o ganhador tiver aqui Nós vamos anunciar isso daqui a pouquinho lá Se o ganhador tiver aqui Além de levar o carro A caminhonete Emplacada Documentada IPVA Pago Bonitinho Que isso já é De praxe O Proença Só entrega o veículo Prontinho Pra pessoa utilizar E se tiver aqui Vai levar também Com o tanque cheio Gente Até eu estou querendo Ganhar esse carro, Luiz É Eu também gostaria Mas eu não posso, né? Dá só uma olhada No movimento Que está aqui São quase oito horas E a galera ainda está comprando Aí eles já aproveitam Que estão nas compras Passam por aqui, ó Preenchem o cupom E já Coloca na urna Sabe por quê? Todo mundo Quer sair daqui Motorizado Mas Não é só isso, não A galera Além de sair motorizada Dá uma passadinha ali fora Sabe por quê? Está tendo um showzaço Maravilhoso E eu, como não sou boba Estou indo pra lá Vem cá ver Dá só uma olhada Na animação do pessoal É, gente A dupla Gabriel e Santiago Colocou todo mundo Pra dançar Quando eu digo todo mundo É todo mundo mesmo Dá só uma olhada Nessa dupla fofa aqui Ai, que lindos E a gente está aqui, olha Vamos acompanhar todo o desfecho Dessa linda festa aí E também a felicidade dos ganhadores Bom, gente Antes de ir pro intervalo Eu quero falar da Colchões Doctors Que inaugura mais uma loja É isso agora, olha Dia 5, agora Hoje Está sendo inaugurada Mais uma loja Da Colchões Doctors No centro de Rio Preto Na General Glicério 2777 Colchões Doctors Você acessa e conhece todos os produtos Liga no 3014-1999 Ou então acompanhe agora Uma super oferta E o produto especial Que a Márcia mostra pra gente Olá Vamos falar de qualidade de vida Você sabia que os médicos Recomendam que o ideal É dormir 8 horas por noite Mas nem sempre isso é possível Não é mesmo? Dormir em um colchão de qualidade Garante um sono tranquilo E muito mais restaurador Você quer acordar amanhã bem disposto? Convido você a conhecer um legítimo Doctors Conheça o Pocket Blackstar Um colchão com molas ensacadas EuroPillow Que proporciona conforto E benefícios à sua saúde Possui também uma densidade equilibrada Corrigindo sua postura Enquanto você dorme Ou seja Aumenta a sua disposição E melhora a sua qualidade de vida Agora você já sabe Qualidade de colchão Tem nome Doctors É, agora a gente já sabe mesmo Márcia, obrigada Colchõesdoctors.com.br Você encontra esse produto Que você viu aí E muitos outros E olha, eles entregam aí na sua casa Você pode comprar direto do site Se você quiser Ou faça melhor Conheça a loja nova Que inaugurou hoje Matilde pra você Matilde Matilde Vocês vão tocar pra ela Essa música? Vamos, vamos Ela tá apaixonada Deve estar apaixonada Matilde Dá um alô pra gente aqui Gabriel e Santiago Bom, já deram Mira, manda oi pra Guararapes Eu te assisto todos os dias E chamo a Aline Beijo, Aline Um beijo pra todos de Guararapes Boa tarde, Mira Hoje o programa está uma delícia Ainda mais com a volta Da Cida Caram Seja muito bem-vinda Muito feliz em te ver Ver do seu lado No SBT É uma querida Sou muito fã É Everton de Mirassol Que bom, né Everton Também fiquei muito feliz, viu? Oba Patrícia Oliveira Manda um beijo carinhoso Pro Gabriel e Santiago Manda um beijo pra Patrícia Oliveira Lá pela frente Beijo pra você, Patrícia Ó, vocês falaram juntinho Como é que é? Tá ensaiado Tá ensaiado Beijo pra você Me chama Henrique Marlon Sou de Pereira Barreto E eu queria pedir um alô Do Gabriel e Santiago Pra minha mãe, Viviana E pra avó deles, Leonice Ó, beijo pra vocês Um alô pra vocês, hein? Muito obrigado por estar assistindo aqui O SBT e você Muito bem, muito bem E agora me contem aí Como é que estão as novidades Como é que é É começar, como você disse Tocando em casamento Tocando aqui, tocando ali E conquistando todo esse público Conquistando um fã clube Entrando na vida das pessoas Com a música de vocês, né? É uma responsabilidade muito grande isso Como é que vocês encaram Essa carreira que vem pela frente aí? Primeiramente tem que ter coragem Tem que ter muita coragem Mas só que eu acho que o principal de tudo É o povo gostar Entendeu? Acho que quem faz a dupla é o povo Se o pessoal falasse Ah, vocês não vão não É melhor vocês cortar a cana Que é melhor Vai fazer o que é Entendeu? Mas quando a galera Tá curtindo, tá curtindo A coisa vai Vai andando sim É, e o que eu acho mais difícil Nos dias de hoje É a gente, eu sempre digo A gente inovar, né? A gente sair da média A gente conseguir fazer O que ninguém fez ainda Ou então, pelo menos Fazer a mesma coisa Mas um pouco diferente Quando vocês se vestiram aqui De policial Como eu vi aqui no CD, né? Fizeram a música, né? Ser o policial e tal Vocês criaram aqui Um personagem que Com certeza A empresa ajudou vocês A caracterizar mais ainda A dupla, né? Com certeza Vocês sempre gostam de inovar? Sim? Vocês sempre pensam nisso? Da onde vem a criatividade? Ah, a criatividade Vem da... Principalmente do produtor É o nosso irmão lá Ah, ele é isso aí Tá aqui só o vídeo Isso entrega, hein? É, daqui a pouco Ele vai ter que sentar aqui No sofá É que ele não quer Mas ele tem que vir aqui Pra entregar vocês dois Você tem que inovar, cara Você tem que fazer uma coisa diferente, rapaz Mas isso é bom Mas uma empresa Uma empresa Inclusive até Se não me engano Foi o Silvio Santos Que falou isso aí É o dono da SBT, né? Ele falou assim Tem que ter pessoas Que inovam Todo o produto Que é lançado E é inovador Dá certo Entendeu? Dá certo Então você tem que Ter pessoas Que estão na empresa Que discutem Ideias diferentes Esse é o grande sucesso Tem que ser diferenciado É o diferencial Realmente É o diferencial Porque se você não busca também Além de ser também Ser diferenciado Você tem que buscar também Parcerias Buscar parcerias Que consigam trabalhar Junto com você também Que acreditem Que acreditem no seu trabalho Porque também Sozinho ninguém Ninguém consegue trabalhar Sozinho Então você tem que fazer um trabalho Muito bem feito É... Apresentar para o pessoal Que vão fazer parcerias com você E eles acreditar no seu potencial No seu trabalho Aí sim Que você consegue desenvolver Uma atividade Até hoje Estamos há cinco anos trabalhando Já estão aqui No SBT Tá vendo? Tá vendo? Então Aos pouquinhos Estamos subindo integrais E buscando mais parcerias E buscando mais conhecimento Também no mercado da música É, mas uma coisa boa Vai puxando outra coisa boa Que vai puxando outra coisa boa Que vai puxando outra coisa Exatamente Assim vai indo, né? Exatamente É assim que funciona Então vamos lá Vamos de música? Bora! O que vai ser agora? Nós vamos cantar aqui A nossa música Boteco Largado É uma música modão Oferecendo aí pra todos Boteco Largado? Isso, tá o nosso CD Que legal Isso É uma música bem Como é que fala? Estilo modão aí Pra quem curte Pra quem gosta de uma cachaça Muito bom Ó o nome das músicas antes Ó, Seu Policial Isso Louco Louco Sonha no Caribe Fica Comigo Isso Cururum Isso Cururum Já chegamos Já chegamos 600 mil acessos No Cururum Cururum Baladeiro Barquinho de velas Boteco Largado Vai ser agora Chega de solidão Saudade dela Se você quer beber Se bora pro bar Isso Será que tá Em Dubai Será que tá em Dubai? Será que ela tá em Dubai? São criativos até no nome das músicas Vamos lá então agora Como é que é? Boteco Largado Boteco Largado Vamos lá Boteco Largado É Boteco Largado pra vocês Simbora Gabriel e Santiago aqui no SBT Você Comigo assim Estou no Boteco Largado Ela me deixou assim Noites e noites de lua Sozinho nesta madrugada O copo é a minha companhia A cachaça, o whisky e vodka também Sofre e chora, falta de carinho A dor do destino que ela me deu Comigo assim, esse copo Onde está o meu amor agora? Será que está nos braços de alguém? O meu coração está despenassado E a garrafa do meu lado Cada vez vai abaixando Os meus olhos já estão avermelhados As lágrimas caindo pelo chão No gato está tocando, sou modão Eu aqui na somidão Sou plenador de uma paixão Aê, galera Solta o gado do meu preço Vamos lá Estou no Boteco Largado Ela me deixou assim Noites e noites e noites de lua Sozinho nesta madrugada O copo é a minha companhia A cachaça, o whisky e vodka também Sofre e chora, falta de carinho A dor do destino que ela me deu Onde está o meu amor agora? Se agora está nos braços de alguém O meu coração está despenassado E a garrafa do meu lado Cada vez vai abaixando Os meus olhos já estão avermelhados As lágrimas caindo pelo chão No gato está tocando, sou modão Eu aqui na solidão Sou plenador de uma paixão Uuuh, mas que voz é essa, gente? Que delícia! Obrigado! Parabéns, parabéns! Sentem, sentem, sentem Podem descansar Recuperem aí o gogó Pra gente do céu A da Samora tem que ter feito Eu penso que a gente pede a ajuda da galera, né? Nossa, tem tanta gente que fala, 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 né? Aí tem aquele... Faz aquele público todo, né? Mas na hora de cantar, né, gente? Não, é Combinar, né? Porque não sai nada Aqui sai, viu? Aqui sai, sai forte o negócio Aqui no SBT você é a coisa que sai forte mesmo Olha só, hein? Forte demais Energia boa, né? E ó, vamos falar um pouquinho mais A respeito da promoção que rolou Quem nunca participou de uma promoção De um sorteio Fica todo mundo naquela expectativa, né? E como eu te falei Aconteceu nos supermercados Proença Nesse fim de semana A Tati acompanhou o sorteio da caminhonete Quem será que ganhou? Vocês já sabem, né, meninas? Vocês estavam lá Vamos ver agora E o momento mais esperado da noite Chegou! A hora do sorteio E claro, para não ter nenhuma dúvida O pessoal do Proença Escolheu algumas pessoas que estavam ali Participando do sorteio Você pode participar Pode participar Você vai ser um dos fiscais Já foi fiscal, já ou não? Então vem cá Vem cá que você vai ser uma das nossas fiscais Depois você leva um presente Tudo pronto É hora da Júlia Bem aqui no meio Receber uma chuva de cupons Olha só que máximo E de repente A pequena escolhe um E o ganhador foi? Ele é Marcos Almeida Ferreira Da rua José C. da Costa 184 Valentim Gentil Eu queria falar com o Marcos É ele? Marcos Almeida Ferreira? O que ele te disse Quando você disse que ele tinha ganhado o carro? Não acredito Verdade, meu Deus É verdade Será? Será que sou eu? É Você Ele está vindo para cá Está vindo para cá Vamos esperar Vamos fazer a matéria com ele Vamos esperar Eu sou seu policial E eu vou te ajudar Vai ter que me amar Vai ter que me amar Eu sou seu policial E eu vou te ajudar Eita, que baita caminhonete, né gente? Eu tenho certeza Quanto cupom, hein, que tinha ali? Bastante Realmente tem que ter sorte, hein Tem que ter sorte Todas as lojas do Mercado Proença, né? Nossa, muita gente deve ter participado muito Já aproveitando aqui o espaço aqui, tá? Mira, é dia 27 de agosto Lá em Tanabia, Gabriel e Santiago, sorteio lá E outra, outra caminhonete pra galera Vai ser o segundo sorteio da caminhonete Ó, vai ser Vocês já ganharam alguma coisa na vida, assim? Já participaram de algum bingo? De algum sorteio? Sorteio, né? Sinceramente Lótus Sinceramente Você fala ganhar ou premiação? É, ganhar alguma coisa na vida, já? Nunca ganhei assim, premiação Nunca tive sorte pra isso Eu também não Parei até de jogar na Mega Senna Eu ganhei uma vez um pacote de Kibe congelado Com 10 unidades Não bingo Ganhou bastante Você vê que eu não esqueci mais, né? Faz uns 20 anos eu não esqueci Porque de lá pra cá, olha Que alegria, né? Não tem jeito não Bom, vamos mais uma música nesse bloco? Vamos lá Vamos começar agora Pra você, pessoal do fã clube aí, Gabriel e Santiago Chega de solidão Chega de solidão Vamos lá As estrelas brilham em nosso caminho A saudade de você me faz chorar Os meninos arrasam, olha só o WhatsApp Oi, Mira, parabéns pelo programa Um grande abraço aos meus primos Gabriel e Santiago É o Celso Moreno Um abraço pra você, rapaz Esse cara é musgo também Ah, é? É musca Aí, Celso, parece aí um dia Ele tá olhando aqui pra ver se a gente vai errar Pra ele depois ir cobrar da gente Grande abraço pra você, Celso Dá um desconto pros meninos Dá um desconto pra gente aí Nós aqui do berrantãofm.com Estamos ligadinhos em vocês Boa tarde Estamos muito felizes porque o meu cunhado ganhou a caminhonete Sortudo, hein? É, coisa boa Na verdade eu queria fazer um teste nela uma noite Não, um rolê com ela E depois entregar a gente Ele podia, né? Ele podia Olá, Mira, boa tarde Eu sou a Severina Não, sou de Severina, São Paulo Me chamo Maria Eduarda Manda um abraço pro meu marido Wellington E um abraço pro Gabriel e de Santiago Adoro eles, três coraçõezinhos E outro pra você Parabéns pelo programa Cada dia é mais legal Um beijo pra você, viu, Maria Eduarda? Pode mandar beijo pra Maria Eduarda E pro marido dela e o Wellington Beijão pra vocês É, não vai ficar bravo não, viu, Wellington? Não vai ficar bravo não Não tem jeito Nós estamos longe Estamos aqui do outro lado da telinha É isso aí, é isso aí Estou pertinho só de mim aqui, ó Morram de inveja, ó Fuzz, fuzz, fuzz Gente, vamos lá pra entrega da famosa caminhonete, né? A gente imagina só a emoção Que é ganhar um carrão desse aí novinho, né? Vamos direto lá Confere Supermercados Proença Que fez essa super promoção Alguns minutos depois Eis que chega o ganhador Um pouco assustado Quase sem acreditar Mas, claro Extremamente feliz Tudo bem, Marcos? Vou pegar na mão do Marcos Que vai que eu fico com sorte, né? Pode ser Tá mongelada, tá acontecendo É emoção, é emoção Tá emocionado demais? Tô, tô sim A gente sempre compra aqui, né? Sempre acredita, né? Que um dia pode chegar Essa oportunidade de ser a gente o ganhador E hoje aconteceu Tô muito feliz Fala pra mim Você tava numa festa Pelo que nós ouvimos É, tava Tava numa festa No aniversário de um amigo meu E aí o Luiz ligou, né? A gente tava barulho até Aí eu saí pra fora Consegui entender bem Ele falou Você pode estar aqui em 15 minutos 20 Pensa que alguém brincando Ou qualquer oportunista Isso, isso Acho que pode ser alguma brincadeira Mas aí eu saí pra fora Botava barulho Ouvi ele falando Conversei um pouco com ele Realmente eu falei Pode ser que seja Aí eu falei Eu vou aí Gente, dá pra perceber Que o Marcos Ele tá realmente nervoso Ele tá aqui O carro tá aqui na minha frente Na nossa frente É seu, né? É meu Agora eu tenho uma caminhonete Graças ao Proença Poderosa Poderosa Vai continuar comprando aqui no Proença Há sempre, né? Já comprava Agora mais ainda, né? Ah, gente Vou pegar mais uma vez A mão do Marcos Vai que eu fico sorte Passar sorte pra ela Passar sorte, preciso Vamos lá? Buscar seu carro? Bora, bora Vamos lá, gente Eu vou lá Vê, né? Porque já que não é meu Vem Vamos lá, vamos lá, Marcos Letícia, fala pra mim Tá feliz com o presente Que o pai ganhou? Muito Você acreditou na hora que ele falou Filha, ganhei um carro? Não O que você pensou? Vamos lá ver se é verdade E até chegar aqui você não tinha acreditado ainda Não Tá acreditando já? Tô Mais ou menos ou já acredito? Agora acredito Vai continuar comprando aqui com o pai? Opa Vai que chega de novo a sorte, né? Dirige? Ainda não Ainda não? Não, só ano que vem É, mas ano que vem já tem um carrão, né? Aí Mas chega de conversa E bora receber a chave, Marcos Eita Marcos Ficou até nervoso pra ligar o carro, hein? Demais Tô muito emocionado Mas tô muito contente Gente, o Marcos não tá nem acreditando, né Marcos? Deus é bom Deus é bom? Sempre acreditei Sempre acredito Sempre comprei E vou continuar comprando Um dia pode Pode dar sorte pros outros Como deu pra mim hoje Fala aí pra galera Estamos no mês de agosto E dizem que é o mês de azar Pra você, não é não? Pra mim foi o mês de sorte Muito bom E venham mais agostos assim? Muito E venha Muito bom Muito feliz Gente, o Marcos não tá conseguindo nem falar Vou deixar ele aqui com o carrão dele E você que tá aí, ó Continua comprando Que a sorte pode bater na sua porta também Assim como foi pro Marcos Dá tchauzinho, Marcos Aê Atenção Olha aí, gente Atenção, atenção Parabéns, viu? Ele tava assim, né, ó Paralisado, né? Porque eu acho que eu também ficaria Não tava acreditando Não tava nem piscando, né? Parabéns, viu? Faça bom proveito aí Que Deus abençoe, né? Tudo que é ganhado assim É merecido Então, realmente Parabéns mesmo, viu? Com certeza Ó, tem muita gente participando aqui O Tim da Chopperia Pereira Barreto Pedindo beijo Boa Mira, manda um beijo pro Gabriel e Santiago É a Poliana de Birigui Pode mandar beijo pra Poliana Beijo pra vocês E também, olha Pro Wilkner 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 Isso O Wilkner está assistindo vocês Ele adora vocês Ele quer Depois que vocês toquem a música Ser o policial Ok E eu também tenho que mandar a mãe aqui A mãe do Marcos De Andradina Ó Um beijo Obrigada Ela falou que assiste todo dia O programa Um beijo grande pra você Viu? Muito obrigada Bom, gente Adorei conhecer vocês Tem muita gente aqui Depois que vocês quiserem Eu passo o endereço Tem gente querendo CD Pedindo CD Esse aqui já é meu Morra, morra de inveja Deixa eu mostrar de novo Aqui o CD dos meninos Aproveita aí E como é que está a agenda de vocês Pra esses próximos dias aí Olha, vai ter a cavalgada em Pereira Barreto Aí, rapaz Dia 13 aí 13, né, empresário? Dia 13 Ó, cavalgada Chamar a galera Vai ser pro povão Pra galera toda Lá no porto de Pereira Barreto E também o sorteio em Itanabi Dia 27 Dia 27 de agosto Essa a gente não está lembrando não Porque a nossa cabeça é pequenininha Não lembro Mas confere lá no nosso site Lá no nosso Facebook, galera Confere Acesse o nosso site lá www.gabrielsantiago.com.br Tá aí E também a galera do Facebook Já chegam mais de 40 mil seguidores Uau! Parabéns! No Facebook E já chegamos a 90k No Instagram Ele só está nos acompanhando A galera do fã clube O pessoal mandando também as fotos aqui do programa A gente vai mandar lá Mandar a foto com a Miriam Vai lá com a gente Eu vou, eu vou Eu certeza que depois de hoje Vai bombar mais ainda Eu vou, eu vou encostar nos meninos Amém! É, eles dão sorte Você viu, né? O cara ganhou a caminhonete, né? Então quem sabe eu ganhei alguma coisa também Gente, obrigada Adorei conhecer vocês É um prazer Uma simpatia, viu? Muito obrigado Toca muito bem Cantam muito bem São talentosíssimos Humildes, simpáticos E ó, bola pra frente Que Deus está abençoando cada vez mais o caminho de vocês Posso dar um abraço? Mandar um abraço Manda um abraço E depois seu policial pra gente Guilherme Tinelli Isso, de Marinópolis Marinópolis Estaremos lá em novembro, tá? Grande abraço pra vocês Muito obrigado aí Pra galera de Pereira Barreto e região Que está acompanhando o programa aqui Ao vivo aqui Muito obrigado Deus ilumine vocês Pessoal de São José do Rio Preto aqui E região Um abraço pra vocês É um prazer estar aqui Prazer em conhecer vocês E eu estou curiosa pra conhecer o seu policial Opa! Vamos lá É que a gente vai trazer o nosso traje Nós temos o traje também Um ótimo final de semana pra vocês Se cuide Segunda-feira tem muito mais Obrigada pela companhia Um beijo Fica com Deus Vamos lá Eu sou seu policial E eu vou te engemar Vai ter que me amar Vai ter que me amar Eu sou seu policial E eu vou te engemar Vai ter que me amar Vai ter que me amar Sou seu policial Gatinha Segura Gabriel Santiago Sou defensor Sou protetor E eu sou autoridade Comigo vacilou Tá o gemado Você te mira Minha fara Minha bode Meu bolete O meu zóculo Descura Cintura Meu cacetete O barulho vacilou